Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos ao plenário de número 3. Nosso plenário tem por tema comércio exterior e contribuições sociais. Nós estamos aqui na sala DP3. Queria convidá-los a ocuparem seus lugares e a gentileza de manterem seus celulares no modo silencioso. Nosso plenário tem dois temas. O primeiro agora é de 8h30. Ele tratará de PIS, CONFINS, instituições financeiras. Às 10h30, PIS, CONFINS, conceitos de insumos, jurisprudência, CARF e poder judiciário. Lembrando que quem não assinou a lista de presença, por favor, fazê-lo lá no auditório para controle da organização. Bom, para dar início aos trabalhos, convido para presidir a mesa o conselheiro e presidente de Câmara da 3ª FEJU, Andrada Márcio Canudo Natal. E a nossa mesa hoje tem uma presença feminina, como moderadora, Vanessa Marini Seconello, é a conselheira e vice-presidente de Câmara da 3ª FEJU. Convidar o nosso palestrante, professor doutor da USP, professor doutor Heleno Taveira Torres. E o nosso debatedor, que é procurador da Fazenda Nacional, com atuação junto ao CARF, Fabrício Sarmanho de Albuquerque. Sejam bem-vindos. Passa a palavra ao presidente para os nossos trabalhos. Bom dia a todos. Hoje nós vamos ter uma alteração no procedimento das perguntas. As perguntas serão efetuadas por escrito. No material de vocês tem aí o formulário. que poderá ser encaminhado até durante as palestras. O nosso tema é PIS, COFIS e Instituições Financeiras. Nosso palestrante, professor doutor Heleno Taveira Torres, professor titular do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, livre docente pela USP, doutor pela PUC São Paulo, mestre pela Universidade Federal de Pernambuco e especialista pela Universitat de Roma La Sapienza em Direito Tributário. Acadêmico da cadeira 44, da Academia Paulista de Direito, diretor vice-presidente da ABDF, foi vice-presidente e membro do Comitê Executivo da International Fiscal Association, IFA, com sede Amsterdã, Holanda, advogado e parecerista. Como dependedor, doutor Francisco, doutor Fabrício Sarmanho de Albuquerque, procurador da Fazenda Nacional, atuo junto à Câmara Superior do CARP, nosso parceiro lá de muita labuta, bacharel em Direito, possui formação em Magistério Superior, especialista em Direito Constitucional pela Unisul e pela Universidade Castilla-Lamantia, da Espanha, cursou atualização em Direito no King's College London, atua como professor de Direito Constitucional em cursos de especialização, autor do manual Direito Constitucional pela editora Vestcon. e como moderadora do debate, nossa querida amiga doutora Vanessa Marina Itchaconelo, conselheira da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Bom, sejam todos bem-vindos, que a gente tenha um bom dia de trabalho e sem mais delongas, passamos aí a palavra ao doutor Heleno, o tempo estimado, assim, distribuído, doutor Heleno, são 40 minutos para o palestrante, 20 para o debatedor, depois teremos aí em torno de 40 minutos de debate. Relembrando que as perguntas deverão ser feitas por escrito. Então, com a palavra, doutor Heleno. Muito bem, bom dia a todos. Um prazer estar aqui, Volta a Exaf, é uma escola fundamental, eu diria, não só do ensino fazendário, mas também da formação superior brasileira. Quero saudar o doutor Andrada, doutor Fabrício, doutora Vanessa, aqui à mesa, e igualmente a todos os senhores, eu faço na pessoa do meu querido amigo, doutor professor Adilson Pires. Esse é um tema difícil, complexo, não é realmente um dos temas mais fáceis, que nos permite aí devagar em grandes estratosferas. Temos que ir realmente a questões muito técnicas, igualmente de muito interesse em termos de arrecadação ou de afetação da cobrança dos tributos. E por isso, obviamente, temos aqui uma ciência da enorme responsabilidade que temos pela frente no enfrentamento dessa discussão. Então, quando nós falamos de instituições financeiras, obviamente estamos a falar não só das instituições financeiras, mas também das equiparadas, das seguradoras, das empresas de previdência privada, complementar, e tantos outros que são entes equiparados. e aí a grande discussão é exatamente sobre a inclusão, quer do spread bancário, quer dos prêmios de seguros, etc., na base de cálculo das contribuições PIS e COFINS. E aí nós temos realmente um esforço a fazer, que é o exame intertemporal, daquilo que é direito intertemporal, desde a nossa lei 9.718,98 até os tempos atuais, especialmente a lei 12.973, 2014, conversão dessa medida provisória 627, 2013. E, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, dizia há pouco que o doutor Adilson, sempre decide pela metade. Esses dias eu estava a tratar de uma questão importantíssima sobre a tributação do ISS para os planos de saúde. São passados 10 anos no enfrentamento desse assunto, o Supremo decide que incide o ISS sobre o plano de saúde, mas não diz aonde. Então, se sabe, se é na sede, se é no município do estabelecimento, se é no domicílio do sujeito passivo, o que é que vai acontecer? Vamos ter mais 10 anos de litígios para saber, afinal de contas, onde é que está o local do tomador de serviço. Aqui não é diferente. O Supremo já teve várias oportunidades de se debruçar sobre o tema e decide de forma lateral ou parcial. E, especificamente nesse caso, é interessante perceber que teses da Fazenda ou do Contribuinte orientam-se por uma frase do ministro Peluso em opter dictum dentro de um outro contexto que não necessariamente revela a força do conjunto de entendimentos do Supremo Tribunal sobre a matéria. Então, muito complicado diante, como eu disse, da elevada preocupação sobre o assunto que está aqui tratado. E aguarda-se a decisão da repercussão geral do R.E. 609.096 de relatoria do ministro Carlos Lewandowski. Essa repercussão geral foi afetada em 2011 e ainda aguardamos a decisão a respeito especificamente do tema. E, basicamente, qual é a grande celeuma? Que o Ministério da Fazenda considera que desde a lei 9.718 existe sim, haveria exatamente aqui um conceito de faturamento a abarcar as receitas operacionais adivindas de tarifas bancárias, intermediação financeira, prêmios, etc. E que isso, né, seria justamente objeto, foi objeto, inclusive, de nota da COSIT, parecer da PGFN a respeito e nós, obviamente, respeitamos esse trabalho. Temos, claramente, os argumentos são argumentos perfeitamente possíveis de serem construídos, mas vamos ver aqui no conjunto dos temas como isso se coloca. Então, a competência constitucional, depois da amenda constitucional número 20, que acrescenta ou combina a receita com o faturamento na sua dimensão dos dois conceitos possíveis de composição para definir a hipótese de incidência do PIS e da COFINS, é que, de fato, dá todo esse grande espaço de discussão. E, basicamente, porque o Supremo também já decidiu isso, não é novidade, faturamento é um conceito de direito privado que deve ser examinado dentro do conteúdo de normas do direito privado. Quer como receita, ou equivalente à receita, ou sinônimo de receita, não importa. O âmbito que nós queremos demarcar é, sim, um conceito típico de direito privado e, como tal, isso nos impõe uma ida a esse direito positivo no âmbito privado, aplicando-se, então, o artigo 110 do Código Tributário Nacional, porque aqui estamos a falar de um conceito de direito privado usado expressamente na Constituição para definir competência. Então, nesse caso, o artigo 110, ele se impõe como uma limitação aqui, de fato, ao legislador ordinário. E o Supremo, digamos que, nesse modo tão peculiar de decidir as coisas de forma sempre parcial, é interessante notar que, na verdade, os votos vão todos numa orientação de interpretação conforme a Constituição, mantendo o texto e levando, então, a interpretação a se orientar para um determinado sentido. E assim foi, primeiro, nos autos da ação direta de constitucionalidade, a dizer que a receita bruta das vendas de mercadoria e serviços de qualquer natureza aqui, seria exatamente o conteúdo dessa noção de faturamento. Então, aí, numa espécie de interpretação especificadora para aquele instante. e depois, em 2005, o Supremo Tribunal Federal vai coincidir numa interpretação conforme a Constituição, sem supressão de texto, e que, de fato, haveria, sim, receita bruta e faturamento seriam sinônimos e não termos que tivessem dimensões diferenciadas de peso, significando ambos o total dos valores auferidos com a venda de mercadoria e de serviços ou de mercadorias e serviços. Essa orientação, naquele momento, em diversas das vozes dos ministros, deixava claro que o Supremo Tribunal Federal se orientava para convergir o conceito de faturamento aqui, ou de receita, sempre, à atividade da pessoa jurídica. exatamente essa linha que fez com que, especificamente no caso, especialmente no caso do recurso 357.950, que talvez seja o mais referido por todos, tenhamos com mais clareza ou com clareza muito firme essa posição de que, de fato, os valores auferidos como receitas ou como faturamento mantivessem essa conexão, essa vinculação necessária com a atividade realizada pela pessoa jurídica. Então, nessa linha, a receita financeira da pessoa jurídica não seria passível de tributação na medida que não resultaria da venda de bens ou de serviços. Esse foi um entendimento, obviamente, que se afirmou. Há, inclusive, uma discussão sobre se a coisa julgada material ou formal, também uma discussão relevante, porque na medida que não há coisa julgada definitiva com o trânsito julgado qualificado pelo Supremo Tribunal Federal, essas questões realmente se colocam de novo um Supremo julgando as coisas pela metade de matéria tributária e criando dificuldades financeiras no exercício ou na construção de uma hermenêutica do direito tributário. Então, numa síntese, o Supremo vem e reconhece a inconstitucionalidade dessa ampliação do conceito de faturamento pelo parágrafo primeiro do artigo terceiro, que depois, inclusive, vem se operar uma revogação expressa, mas a ideia mesmo central é que nós tenhamos aqui efetivamente uma demarcação do conceito de receita bruta aquilo que é atividade específica da pessoa jurídica propriamente dita. E aí, nós nunca podemos trabalhar com PIS e COFINS, obviamente, sem entender as diferenças dos regimes cumulativo e não cumulativo. A 9.718, apesar das leis 10.637 e 10.833 posteriores, de 2002, nós não podemos deixar de considerar sempre, e óbvio que não, a continuidade em vigor da lei 9.718 para aquilo que concerne ao regime propriamente dito do sistema cumulativo. Isso por disposição expressa do próprio artigo 8º e 10º respectivamente dessas leis. E aí, claro que nesse contexto, a ideia de faturamento e receita bruta vão ser constituídas no artigo 3º justamente nessa linha de entender a receita bruta como a totalidade de rendas de receitas ofereidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada pelas receitas. E isso ainda deixa margem a dúvidas porque, como disse há pouco, o entendimento da receita ou da procuradoria da Fazenda Nacional vai justamente nesse caminho, dizendo, bom, se há irrelevância do tipo da atividade exercida e da classificação contábil, então isso é suficiente para alcançar também aquelas receitas financeiras. Entretanto, essa interpretação do parágrafo 1º aqui tem que ser colhida com aquela que estava na decisão do Supremo Tribunal Federal e, portanto, superada com relação a qualquer receita estranha a essa demarcação coincidente com a atividade da pessoa jurídica. E no campo da não-cumulatividade, igualmente, você tem sempre essa preocupação no limite da conexão com a atividade desempenhada, cuja base de cálculo abrange também o total dessas receitas, independentemente da classificação contábil, mas mantendo sempre esse mesmo sentido, tanto em um quanto no outro. Contudo, como sabemos, a diferença é importante porque as instituições financeiras estão no regime cumulativo. Elas não estão no regime não-cumulativo. É exatamente por esse motivo que nós precisamos entender muito bem esse contexto inicial do que é regime de não-cumulatividade para as instituições, para todas as empresas, não apenas instituições, não as instituições financeiras, mas para todas as empresas. Como é que se considera para todas a ideia de receita financeira? Então, a receita financeira no espaço da não-cumulatividade teria, a partir da lei 10.833, coincidentemente com aquilo que foi decidido, ainda que na lei 9.718, enfrentando o Supremo Tribunal Federal, não enfrenta a lei 10.833, ou a 10.737, a PIS e a COFINS, não enfrentam essas leis. o que ele examinou foi a 9.718. Entretanto, a interpretação sobre o texto é basicamente o mesmo. E aí vem essa questão de uma interpretação dessas disposições conforme a Constituição. O que nós temos que fazer aqui é alinhar aquele entendimento com o entendimento definido pelo Supremo Tribunal Federal naquele momento. E aqui nessa definição da base de cálculo na não-cumulatividade, claro que é evidente que está presente a ideia de que independe da sua classificação, denominação ou classificação contábil, o texto é esse, mas nós temos que voltar os olhos para essa preocupação com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Só essa é a minha recomendação neste ponto. E aí surge o grande desafio de direito intertemporal para que todos nós tenhamos presente o principal aspecto talvez do tema a ser tratado aqui que é justamente o artigo 12 do decreto-lei 1598 de 1977 quando trata da receita bruta, o conceito de receita bruta. Então até entrar em vigor na medida provisória 627 de 2013 conceito de receita bruta naquele artigo 12 era a receita bruta das vendas e serviços compreende o produto de venda e bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados. Isso vinculado diretamente esse é o sentido a atividade e objeto principal da pessoa jurídica. E aí vem o artigo 12 modificado pela lei 12.973 de 2014 e faz a inclusão de outras receitas. Então mantém o produto da venda das operações de conta própria o preço da prestação de serviços em geral como já estava lá em presente e acrescenta o resultado oferido nas operações de conta alheia isso já estava referido na lei 10.637 da 10.833 também precisamos lembrar isso o resultado oferido nas operações de conta alheia mesmo que não fosse um conceito de direito vamos dizer assim o decreto 1598 é uma lei que tem esse dúplice efeito direito privado contábil e de direito tributário não é uma lei puramente tributária e temos o inciso 4 que são as receitas da atividade o objeto principal da pessoa jurídica não compreendida nos recisos 1 a 3 mas a demarcação fica muito clara as receitas de atividade o objeto principal da pessoa jurídica então isso para ver que mesmo as outras receitas que não estivessem compreendidas nos incisos 1 a 3 teriam que manter essa conexão ou esse nexo relacional com a atividade e aí nesse novo regime nós temos de forma expressa nos artigos 52 e 55 dessa medida provisória 627 a alteração direta sobre a lei 9.718 e a lei 10.833 alteração expressa para demarcar que o faturamento a que se refere o artigo 18 segundo compreende a receita bruta de que trata o artigo 12 do decreto lei 1598 com a nova redação com a nova redação claro não com a redação antiga mas com a nova redação ah bom e para o passado a interpretação aqui me parece é muito claro se isso vale a partir de agora para a frente é de se entender que para trás aquilo que estava no texto anterior era o que valia necessariamente na aplicação desses dispositivos e no artigo 55 a 10.833 dispõe expressamente que o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o artigo 12 do decreto lei número 1598 e todas as demais receitas oferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores decorrentes etc bom isso daqui obviamente tem uma força de vinculação máxima não é? porque vamos ver se eu consigo voltar aqui é se isso aqui é deve ser observado na definição da base de cálculo então o núcleo para a vamos dizer assim essa força de gravidade das receitas deve ser o artigo 12 do decreto lei 1598 então o núcleo passa a ser todo ele esse artigo 12 os acréscimos e exclusões serão definidos a partir desse artigo 12 então a receita bruta agora no sentido de equivalência com o faturamento passa a ter então um referencial importante para o regime de não cumulatividade e para o regime cumulativo das instituições financeiras como virão as explicações futuras por quê? porque as instituições financeiras estão no regime cumulativo ok? muito bem então aspectos práticos dessa mudança em termos de direito intertemporal nós temos então duas situações jurídicas antes dessa medida provisória 627 2013 ou a lei 12.973 que é a lei de conversão e após a tal lei 12.973 2014 que redefine o artigo 12 né do decreto lei então os valores diversos de resultado de operações de venda de mercadorias ou de prestações de serviços ao meu entender naquela interpretação que estava em conformidade com o que dispôs o Supremo Tribunal Federal encontrava-se numa zona de não incidência do PIS e da COFINS após a entrada de vigor da lei e da na verdade da medida provisória né com a sua conversão porque não houve alteração 12.973 a receita de atividade de empresa o regime cumulativo as locadoras de bens as instituições financeiras e equiparados passou a ser alcançada então aí nós temos a partir desse momento aí sim a tributação efetiva do daquilo que consideraríamos receitas financeiras propriamente ditas desde que vinculada a atividade da pessoa jurídica nos termos do inciso 4 do artigo 12 referido a pouco né e aí claro que tudo isso faz uma mutação naquilo que seria atualmente o nosso conceito de receita tributável o que seria a receita bruta tributável nós teríamos que manter então essa receita bruta tem que manter um nexo material tem que ser um recurso financeiro que ingresse no patrimônio e aí qualquer recurso financeiro independentemente da sua classificação contábil né mas esse esse recurso financeiro deve manter um nexo causal específico com o que? com a contraprestação percebida de negócio jurídico com venda de mercadorias de conta própria prestações de serviços ou né resultado oferidos nas operações de conta alheia e também as demais receitas da atividade ou objeto da pessoa jurídica diversas anteriores amplia-se portanto o nexo causal para aquela receita em caráter permanente ser considerada como receita bruta esse recurso deve ingressar de forma definitiva é um nexo né temporal não é se admite aqui né o a provisoriedade é o caso por exemplo de depósitos da própria instituição se a instituição tem um depósito específico dela e depois ela resgata esse não está aqui a definitividade o recurso está presente integra o patrimônio pode ter até um nexo causal mas não tem um temporal né e temos o nexo relacional que é essa necessária conexão com a atividade principal da pessoa jurídica presente pelo artigo 12 então numa síntese a receita financeira e aqui estamos a falar de todas as pessoas jurídicas não só instituição financeira a partir aos meus olhos pelo menos antes da emenda constitucional número 20 não poderia ser alcançada depois da emenda número 20 aí sim temos que levar em conta a decisão do Supremo Tribunal Federal na interpretação da lei 9.718 e nesse caso essas receitas financeiras quando não contempladas como atividade principal de uma dada pessoa jurídica aí sim essas restariam excluídas do âmbito de incidência da base de cálculo agora para pessoas jurídicas em geral cumulativo ou não a partir da redação do artigo 12 desse decreto lei 1598 ao meus olhos pelo menos as receitas financeiras devem ser consideradas apenas aquelas decorrentes da aplicação do capital da pessoa jurídica e sério a título numeroso a terceiros e a política remunerada enfim mas esteja vinculada diretamente a atividade da pessoa jurídica e portanto ela pode ser tributada em qualquer hipótese nesse caso nós temos a tendência de julgamento do RE 400 e ponto 479 não há espaço para novos questionamentos nesse caso quanto a extensão do conteúdo semântico de receita e faturamento eu acho que não não é o julgamento desse RE que vai mudar nada ele não tem esse viés até porque já é um entendimento firmado naquelas decisões anteriores inclusive já assinaladas aqui agora quais são as receitas financeiras a legislação antecipa algumas antecipa algumas espera-se aí depois posteriores aprimoramentos inclusive mas por exemplo o artigo 9 da lei 9718 fala das variações monetárias dos direitos de crédito das obrigações do contribuinte então vejam que aqui nós estamos falando de variações monetárias mas desde que consideradas para fins específicos da atividade da pessoa jurídica como receitas ou despesas financeiras essas receitas também devem ser consideradas devemos considerar por exemplo o artigo 373 no caso dos juros desconto rendimentos de aplicação financeira aplicação em títulos com vencimento posterior e extermínio do período da operação quando se pudesse ser rateado pelo período que competirem o STJ tem definido basicamente isso também que a correção monetária os juros bem como a multa em cargos recebidos por atraso em pagamento e aí vem a especificação do STJ diretamente das operações realizadas pelas empresas constantes e seus objetos sociais então sempre na interpretação da lei 9718 ou da 1833 ou da 10637 sempre aparece nas jurisprudências pelo menos do STJ que eu conheço essa referência a vinculação a essa que eu chamo de inerência atividade principal o STJ também já entendeu para veja isso aqui eu estou falando de instituições de pessoas jurídicas gerais não é instituição financeira juros de mora lucros cessantes também adentrariam aqui estamos no campo da não cumulatividade demais encargos moratórios enfim cobrados no âmbito do das vendas e compras de mercadorias e serviços né então essa questão ela como demonstrado quer dizer há um espaço e a partir da lei desse novo marco normativo a partir de 2015 portanto eu não tenho dúvida de que essas receitas financeiras passam a ser sim tributadas integralmente eu não tenho a mesma convicção e nem poderia afirmá-lo no período anterior pela combinação entre aquilo que está na 9718 na 10637 na 10833 com relação em face da interpretação do Supremo Tribunal Federal portanto a interpretação conforme a Constituição de conexão necessária com a atividade da pessoa jurídica há um dado interessante que diz respeito a essa questão das alíquotas das receitas financeiras né eu não quero também me demorar muito porque senão saímos desse ponto mas é interessante por exemplo esse debate todo que veio com a receita financeira a especificação da receita financeira com o decreto 5164 né que reduziu a zero as alíquotas de PIS e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras né esse decreto assim como o 8.426 8.451 com a devida vênia desrespeita severamente limitações constitucionais ao poder de tributar por uma porque a legalidade o que é que ele faz aqui numa síntese mas para sermos bem rápidos vamos dar uma travadinha mas não podemos veja se fosse assim todas as leis fariam isso concorda bastaria uma lei ordinária o legislador criar um tributo por lei ordinária e dizer que o poder regulamentar fica livre para aumentar ou diminuir quando quiser as alíquotas do imposto da taxa ou da contribuição é justo por isso que o artigo 153 parágrafo 1º diz que nos casos dos impostos que menciona imposto de importação exportação IPI IOF pode e nos outros não pode por exclusão não é que eu não queira veja reconhecer acho até que é valiosa a intenção do legislador em estabelecer aquelas reduções de alíquotas e depois a sua restauração eu sinceramente não estou muito não me dá não tenho menor para mim não tem menor relevância os interesses dos contribuintes aqui alegando isonomia ou outros alegando que isso enfim fere outros princípios o que me interessa mesmo é o princípio da legalidade essa é uma definição constitucional que impossibilita a revogação de benefícios fiscais funcionalmente para as exeções fiscais sem lei expressa à medida que o decreto reduz mas também o decreto a reduzir a alíquota é ilegal porque ele nunca teve essa essa liberdade ele nunca teve por lei expressa o artigo 150 para o texto impede lei com esse efeito nem poderia dar a insensão e nem poderia retirar não existe essa questão ah a fazenda para reduzir pode isso é um regime mais benéfico então pode não não pode de nenhuma forma foi uma ilegalidade no duplo sentido aqui dos termos né então o artigo 153 exige lei e o artigo 97 diz a majoração de tributos e a fixação de alíquota de tributo somente pode ser feita por lei então todos aqueles decretos são inconstitucionais idem quanto a retirada do incentivo quer dizer aí a discussão é quem alega mas sinceramente cabia ali uma ação direta de inconstitucionalidade inclusive por ter criado um benefício sem lei expressa né mas o pior mesmo é a retirada do benefício sem lei expressa até aferindo as regras da isenção tributária do artigo do CTN que manda observar pelo menos o prazo de anterioridade nem isso né então de fato esses decretos aos meus olhos pelo menos são todos ilegais muito bem então outro argumento que nós veremos na discussão aqui é essa discussão sobre anexos do serviço financeiro do GATS GATS é um acordo que eu já estudei francamente muito e esse é um argumento perigosíssimo porque foi justamente para não aplicar o GATS que a fazenda ganhou o crédito prêmio de IPI no Supremo então esse é um argumento perigosíssimo para a fazenda porque se formos aplicar o GATS eu acho que a fazenda perde mais do que ganha e é um argumento que aqui não não tem muito sentido quero deixar claro é o que eu penso porque a definição de serviço financeiro está posto dentro de um contexto que é o anexo de serviço então para esse fim entenda-se serviço financeiro que afeta as relações comerciais dos países reciprocamente estes inclusive com redundâncias e tal eu não quero cansá-los porque a lista é longuíssima e eu jamais reproduziria aqui eu quero apenas destacar essa mensagem que o artigo 98 do CTN não faz uma incorporação com suficiência para mudar a legislação interna se fosse assim o conceito de incentivo fiscal que estava lá no GAT teria impressionado os ministros do Supremo e eles teriam afirmado compatibilidade com a constituição do crédito-prêmio de IPI não foi isso que aconteceu sabemos bem que isso foi julgado 11 a 0 não é então contra contribuinte e não levando em consideração tudo aquilo que alegávamos do GAT naquela ocasião então é importante que se diga para evitar confusões que ah não já estava previsto o ordenamento o conceito de serviço amplíssimo etc não estava quero ver outra podemos Marcos Luiz fazer arbitragem em matéria tributária no Brasil podemos mas podemos podemos por que porque alguns tratados para evitar a dupla tributação contemplam a arbitragem como solução de controvérsia entre os países é o caso do tratado acho Brasil-Israel Brasil-Chile outros não contemplam bom eu não posso dizer que a arbitragem agora virou um instrumento do direito positivo brasileiro que foi incorporado pelo tratado internacional ao direito positivo brasileiro então todos podem fazer arbitragem tributária basta chamar nos termos do que está presente na convenção um tribunal arbitral naquela naquela modalidade é evidente que não então para os tratados internacionais aqui lhe cabe regular as relações interestatais entre países e não aqui regular matéria de direito positivo interno né até porque quando se quis isso como princípio a constituição agora integra-se com o parágrafo terceiro do artigo quinto que eu pessoalmente não concordo muito com o conteúdo mas que diz que os tratados devem ser aprovados para os princípios valerem o direito interno com a maioria absoluta da casa etc bom no caso das instituições financeiras que como eu disse temos vários equiparados né que levam em conta bancos de desenvolvimento caixa econômica sociedade de crédito financiamento de investimentos sociedade de crédito imobiliário etc a lista é longa né nós temos que levar em conta justamente como definimos na primeira parte esse o advento desse artigo 12 do decreto lei 1598 de 77 e aí a fazenda tem uma base de cálculo ou um anguene desculpe definida em 1285 2012 traz uma série de referências sobre a base de cálculo entendo que essa base essa aí é sua normativa precisaria ser revista após a entrada em vigor dessa lei de uma forma amplíssima amplíssima e o mais rápido possível porque isso está gerando bastante confusão inclusive então as instituições financeiras e o regime cumulativo do PIS e da COFINS então a partir de 2015 passa a estar compreendido também como receitas da atividade objeto principal da pessoa jurídica então para todos equiparadas ao meu ver a partir de 2015 isso não é mais não tem mais motivo para discussão quanto a sua tributabilidade elas permanecem no regime cumulativo pela lei 1833 de uma forma específica no caso da COFINS e exatamente nesses termos porque as pessoas jurídicas essas bancos etc estão previstas no parágrafo 6º 8º e 9º do partigo 3º da lei 9718 então elas permanecem no regime cumulativo e aí vem a discussão tudo bem é tributável mas agora o que é spread o que é o que é a taxa de captação a relação entre taxa de aplicação versus taxa de captação eu tirei isso aqui é um é um livrinho de junho de 2016 perguntas mais frequentes do BACEN muito interessante tirei apenas para trazer aqui o conhecimento se nós formos olhar para algumas argumentações da fazenda inclusive em alguns documentos sobre o que é spread vocês vão ver que tem diferenças não que eu queira dizer que o manual aí do Banco Central tem a prevalência de alguma coisa estou apenas sugerindo que o conceito não é fácil é um conceito difícil deve ser enfrentado naquela repercussão geral que está com o ministro Ricardo Lewandowski mas a taxa de captação né versus taxa de aplicação é o que vai definir né os spread bancário e portanto o conceito aqui de né de serviço financeiro dessas instituições ainda está a merecer aí um um tratamento mais adequado mas enfim aquela instituição normativa ela faz referências que ao meu ver são muito oportunas eu porém recomendaria fortemente a conversão daquele texto em lei porque as dúvidas vão surgir e vão começar a ter problemas de ilegalidade é uma instituição normativa anterior a lei que trata sobre conceitos que antes não estavam em lei expressa então eu acredito que isso mereça uma redefinição e o que eu encontrei digamos assim sobre receita operacional bruta conforme a definição do CARF né tem sido essa que essa receita operacional bruta estaria em conformidade com a definição da legislação de imposto de renda incluindo todas as receitas oriundas de sua atividade fim como a intermediação financeira operação carteira de investimentos bem na linha exatamente que nós enfrentamos eu entendo que isso tem aplicação posterior para períodos posteriores justamente entrar em vigor dessa nova legislação bom essas discussões sobre equivalências eu acho que nós estamos esperando também essa discussão no RE 598.578 72 do ministro Ricardo Lewandowski uma repercussão geral lançada agora 9 de agosto de 2016 recentemente sobre se as alíquotas diferenciadas etc haveria aí na escolha legislativa de onerar as instituições financeiras com alíquota diferenciada se isso haveria uma quebra de isonomia é uma discussão também que está no Supremo Tribunal Federal como também esse RE 656.089 com a discussão sobre alíquota de 4% o STF ainda não constituiu a sua decisão porque os ministros o ministro Marco Aurélio pediu vista mas os demais negaram o provimento ao recurso contribuinte bom tendência é que aquele recurso perca os contribuintes percam evidentemente sobre essa se haveria ali quebra de zonomia o que eu também acho que não cabe e há um entendimento recente do Supremo do ministro Roberto Barroso que esse é interessante em agora dia 1º de agosto 17 que admitiu o sobrestamento de um RE relativo a receita de identidade de previdência privada complementar fechada ao entendimento de que pela regra de equiparação deve-se esperar a decisão do RE 609.096 que está em repercussão geral quanto as instituições financeiras porque o que for decidido aí vai também se estender a todas as instituições que são equiparadas acho que é um entendimento correto enfim por cautela outro tema importante nessa discussão são as corretoras seguras do regime cumulativo do PIS da COFINS isso é um assunto sensível nessa equiparação nessa ideia de equiparação porque essas corretoras estavam sujeitas ao PIS de COFINS no regime cumulativo alíquota de 0,65 e 4% respectivamente e e assim estavam mantidas então vem nesse sentido específico que está no regime cumulativo tinha um ato declaratório interpretativo nesse sentido reconhecendo as instituições aqui financeiras as instituições do grupo de corretor de seguros com esse tratamento aqui parado aí vem a IN 1628 de 2016 que altera esse entendimento para dizer que no caso da apuração cumulativa da COFINS não se aplica às sociedades corretoras de seguros e tem aqui então um problema de venire contra factum próprio ao meu ver porque nesse caso as empresas de seguros privados estariam sim sujeitos ao regime cumulativos pelo menos ao que está expresso na legislação pelo menos esse é o meu entendimento e essa discussão é importante que se leva em conta nos recursos repetitivos recursos especiais repetitivos concluiu isso que essa equivalência do sistema financeiro nacional e no caso do sistema nacional de seguros privados o que nós temos aqui a discutir mesmo é que o fato de não estar sujeito aqui a apuração cumulativa da COFINS ficando então sujeito ao regime não cumulativo caso sejam tributadas pelo lucro real é que teria efetivamente gerado aqui esse entendimento há uma há uma lógica desse dessa questão das corretoras de seguros equiparadas às instituições financeiras muito assemelhada com aquela das entidades complementares de previdência privada complementar uma questão que possivelmente a depender do que seja decidido naqueles casos vai repercutir aqui a gente sabe não estou aqui firmando nenhuma posição expressa apenas dizendo que há uma tendência de repercussão sobre casos que eram equiparados e depois não foram modificados quer por decisão do STJ ou mesmo por ato interno da Receita Federal mas apenas alerto para esse ponto por fim eu gostaria primeiro de agradecer a paciência de todos apenas dizer que de fato o tema não é fácil é um tema complexo tenho absoluta consciência como eu disse que grande parte dessa polêmica vem justamente dessa lentidão das decisões do STJ em afirmar de forma contundente esses conceitos que são extremamente importantes para a prática do PIS e da COFINS e mais do que tudo a dimensão financeira que isso impõe quer por motivo de arrecadação mormente em tempos de crise quer em face da repercussão econômica e financeira no âmbito das empresas que também não pode deixar de ser considerada então agradeço a atenção de todos e fico aqui entusiasmado de ouvir aqui os colegas nesse debate justamente com as perguntas dos senhores senhoras muito obrigado bom pessoal parabéns ao professor Heleno pela brilhante exposição e também pelo cumprimento do tempo acho que tem algum reloginho na mente dele que eu já ia avisá-lo quando eu vi ali o fim dos agradecimentos então passamos a palavra ao procurador Fabrício assim como o doutor Adilson é um botafoguense então passa a palavra bom bom dia a todos é uma situação interessante ontem tínhamos dois palestrantes botafoguenses andrada botafoguense eu sou botafoguense acho que o botafogo está dominando o mundo né tempos é olha aí é a nação alvinegra né que está unida hoje é bom primeiramente gostaria também de cumprimentar o professor Heleno ótima exposição muito esclarecedora de certa forma antecipou vários assuntos que a gente gostaria de falar aqui é uma honra dividir a mesa com o professor com o Andrada que é uma pessoa assim que é uma referência para mim no CARF quando eu faço uma sustentação oral e o Andrada discorda eu fico com a convicção de que realmente bom direito não me seguia o Andrada realmente quem eu conhece ele é uma referência um porto seguro e a doutora Vanessa também uma pessoa que eu admiro demais lá no conselho porque faz votos extremamente profundos e o que eu admiro muito é a capacidade que a doutora Vanessa tem de transitar entre o direito público e o privado e fazer essas conexões ela sempre abrilhanta lá o trabalho na Câmara Superior e eu vou tendo oportunidade então de externar aqui elogios que no dia a dia enquanto a Procuradoria como parte não pode externar durante os julgamentos bom quando me foi designado o tema além da responsabilidade de dividir a mesa com o professor Heleno eu pensei que talvez a Fazenda Nacional pudesse evitar um posicionamento muito parcial para que não parecesse que nós estivéssemos aqui utilizando um seminário um ambiente de discussões para antecipar nossas tentações orais então vou tentar ao máximo trazer aqui para colaborar com o debate algumas considerações sobre os reflexos desses debates sobre a incidência de PIS e COFINS em relação às instituições financeiras em relação às suas receitas financeiras e obviamente a Fazenda Nacional e alguns precedentes que nos amparam eles vão em um sentido um pouco diverso do que o professor Heleno falou em relação a alguns conceitos bem essenciais então por exemplo nós não entendemos que aquele posicionamento do Supremo no primeiro julgamento da 9718 ele foi simplesmente um obter dictum nós entendemos que vários ministros ali anteciparam o entendimento no sentido de que entendem que a receita vai incluir o que alguns chamam de receita operacional outros vão falar em receita empresarial típica naquele voto e nós entendemos que ali era um sinal de que o spread bancário que a atividade de captação o serviço de intermediação financeira que é definido como um serviço pelo sistema financeiro ele estaria incluído desde então na base de cálculo do PIS e da COFINS e obviamente então há essa divergência que é uma divergência que vai guiar uma série de veias de interpretações que não vão convergir com o posicionamento do professor e infelizmente eu pensei que há o debate sobre a incidência ou não das receitas financeiras porque a Fazenda Nacional entende que foram excluídas as receitas financeiras naquele primeiro julgamento da 9718 de empresas que não tinham como atividade fim a intermediação financeira essa é basicamente a interpretação que a Fazenda Nacional faz então eu tentei aqui até porque eu tenho um tempo um pouco menor não dá para debater tanto porque o Supremo é que vai acabar definindo essa questão então é uma coisa que foge as nossas mãos a gente tem a repercussão geral hoje lá no Supremo aguardando o professor não falou muito bem dos precedentes do Supremo eu vou trazer também alguns desses precedentes então assim infelizmente é algo que já saiu das mãos do CARF seria como eu e o Andrada decidirmos se o juiz vai ou não ajudar o Flamengo hoje é algo que não está nas nossas mãos então assim vamos deixar seguir mas e o que o Supremo decidir? vai nos guiar em que sentido? então é isso que a gente vai tentar aqui falar um pouquinho em primeiro lugar nós temos então o tema 372 que é a repercussão geral 609-096 da relatoria do ministro Ricardo Evandóvis que teve um probleminha de admissão em relação a um dos tributos do recurso do Ministério Público então houve uma mudança do paradigma em relação ao PIS se eu não me engano o RE vai ser o 880-143 é um problema sério que a gente teve no caso Santander esse é o caso que vai definir então a repercussão geral no Supremo Tribunal sob a incidência ou não quando o Supremo veio e admitiu essa repercussão geral reconheceu a existência de repercussão geral nós começamos a ter um problema no CARC pelo seguinte por um ato administrativo praticamente posso dizer isso nos tribunais e que é feito inclusive em secretaria eu fui servidor de tribunal antes de ser procurador da Fazenda Nacional e a gente percebia isso a secretaria tinha um setor para determinar as devoluções com base na repercussão geral e os sobreestamentos com base na repercussão geral então quando se via instituição financeira na capa entra ora 9718 ah esse é o da repercussão geral só que muitos casos lá na origem nós tínhamos discussões sobre o 9718 clássicos sobre a incidência de receitas que não eram operacionais dos bancos inclusive então vamos supor o banco recebe uma receita decorrente de um aluguel uma receita financeira que não tem nada a ver com a sua atividade principal então os bancos ganharam nas sentenças o 9718 o genérico e entraram com refuso extraordinário no Supremo quando chega no Supremo o Supremo bate olha aqui é uma instituição financeira aqui é 9718 vamos determinar o sobreestamento e aí essas instituições o que que tem acontecido elas vão ao CARF para dizer olha há concomitância para excluir em multa obviamente e durante muito tempo o CARF estava dando provimento a esses recursos para reconhecer a concomitância do contribuinte e nós conseguimos uma vitória que eu considero significativa agora na Câmara Superior o acordo nem foi ainda publicado mas é a reversão do entendimento no caso até do Dr. Leandro que se encontra no caso do China Construction Bank que é um caso em que o CARF percebeu na nossa concepção que esse sobreestamento é um sobreestamento equivocado e que não forma propriamente um pronunciamento judicial sobre a matéria então nós conseguimos com que o CARF seguisse o que nós entendemos ser o conhecimento a concepção correta no sentido de que esse despacho que determina o sobreestamento ele não tem conteúdo decisório que é o posicionamento do STJ como a gente pode ver nesse precedente e é também o posicionamento do Supremo precedente que a gente vai colocar mais à frente ou seja é um despacho sem conteúdo decisório que não teria o condão de alterar o conteúdo com sentido material da coisa julgada naqueles feitos então esse é um ponto que a gente considera muito importante para o CARF uma interferência muito interessante do judicial no administrativo então tendo em vista que do judicial a gente não tem muito o que mexer estamos de mãos atadas lá no Supremo Tribunal Federal a gente traz aqui esse primeiro ponto que eu considero interessante esses são os precedentes do Supremo Tribunal Federal que falam da ausência de conteúdo decisório desse despacho tanto é que o que aconteceu foi o seguinte quando surgiu a repercussão geral eu atuei pela fase nacional no Supremo durante um bom tempo e a gente viu que no início da repercussão geral não se sabia muito bem o que fazer com esses despachos então no primeiro momento muita gente começou a entrar com reclamação no Supremo para quando havia um sobrestamento equivocado e o Supremo falou não, eu não quero esse processo aqui eu não aceito reclamação então muita gente começou a entrar com o antigo agravo de instrumento ou agravo depois para o Supremo e o Supremo falou eu não aceito o agravo então o Supremo para deixar essas questões lá nos tribunais o que ele faz? ele coloca no novo CPC a existência do agravo interno para a presidência se ele achar que o sobrestamento foi equivocado muitas vezes a Fazenda Nacional até deixa de apresentar esse agravo justamente porque entende que ela não tem conteúdo decisório se se perceber mais à frente que o sobrestamento foi equivocado há possibilidade de consertar então por conta disso nós nem agravamos na maioria das vezes e isso estava gerando uma exclusão de multa um prejuízo gigantesco ao erário e nós entendemos que a Câmara Superior agiu muito bem nessa alteração que nós acabamos de citar uma outra questão interessante que nós gostaríamos de pontuar é que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RS 578 846 recentíssimo do início do primeiro semestre desse ano o Supremo antecipou o que antes até o professor falou que seria só um obter dictum a respeito do conceito de receita de receita operacional bruta ou de receita bruta operacional o Supremo abordou esses aspectos neste recurso extraordinário que tratava da incidência de PIS com base naquela emenda constitucional que criou o fundo mas apesar de a legislação ser ligeiramente diferente no fundo no fundo o que o Supremo estava definindo aqui era se o conceito de receita das instituições financeiras antes mesmo da 978 porque nós tivemos a revogação da isenção em relação feita por lei originária em relação a lei complementar então isso é um debate novo de certa forma mas que mesmo antes da 978 nós já deveríamos incluir obviamente as receitas decorrentes da intermediação financeira sobre o risco de se deixar com que a base de cálculo incida apenas sobre tarifas bancárias e eu acho interessante eu vou passar um filminho aqui se o presidente me permitir mas são dois três minutinhos e nesse filminho a gente vê que a pessoa que ao falar da pretensão das instituições bancárias de fazerem incidir tributação de PIS e COFINS apenas sobre o valor das tarifas bancárias que a maioria hoje em dia nem paga quem tem um bom relacionamento com o banco recebe uma série de isenções enfim seria uma tributação ínfima ele até dá uma risada no sentido de considerar até ousada demais talvez essa linha argumentativa então vou passar esse filminho desse sujeito que tratava então justamente nessa parte do voto ministro Dias Toffoli após uma brilhante manifestação do nosso colega Pericles lá defendeu essa questão no Supremo Tribunal Federal o ministro Dias Toffoli diz o seguinte no recurso extraordinário alega-se que as receitas financeiras estariam fora do conceito de receita bruta operacional é o recurso do particular extraído no acordo recorrido da legislação do imposto de renda logo não poderiam elas integrar a alegação a base de cálculo do PIS exigido das instituições financeiras e congêneres nos temas do 72.5 do ADCT com a redação da emenda 10 de 96 afirma-se no ponto que as receitas financeiras teriam sido indevidamente incluídas na base de cálculo do PIS por força da MP 517 convertida na lei 9.701 argumentos que a medida provisória em vez de ajudar tratou de ampliar indiretamente a base de cálculo sem que houvesse previsão na legislação do imposto de renda ora sobre o tema transcrevo trecho do voto visto do brilhante desembargador Batista Pereira do Tribunal Regional Federal da Terceira Região na agressão de inconstitucionalidade na AMS número tal embora vencido naquela ocasião específica comido a leitura o desembargador Batista Pereira lançando mão de doutrina do direito comercial notadamente do professor italiano Alfredo Rocco de que as instituições financeiras são sociedades comerciais como outras distinguindo-se pela natureza do ato da intermediação espanca a ideia de que na aferição da base de cálculo do PIS só ingressariam as receitas de serviços prestados chamados serviços bancários o que o particular quer e aqui tem os regulamentos seria que essa incidência se desse apenas sobre receitas de prestação de serviços rendas de tarifas bancárias e outras receitas operacionais e não sobre as receitas de intermediação financeira eu leio quais são pelo regulamento quais são as receitas de intermediação financeira e são aquelas exatamente que são as principais atividades das instituições financeiras quais são operação de crédito operação de arredamento mercantil resultado de operações com títulos de valores imobiliários resultado com instrumentos financeiros derivativos resultado de operações de câmbio resultado de aplicações compulsórias operações de venda ou de transferência de ativos financeiros essa é a grande atividade do setor e não ficar cobrando tarifa bancária essa seria a consequência de prover a devida venda e o recurso do particular no caso então eu digo que eu vou parar aqui para não tomar muito tempo da nossa apresentação muito obrigado ali há uma ferramenta eu vou tentar mostrar o sexto minuto desse vídeo que ele expõe então qual foi a conclusão que foi seguida pelos demais ministros deixa eu ver se aqui a gente pega em que se enquadram por exemplo as receitas decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas bancárias ou de tarifas análogas a essas sem reparo pois o entendimento do tribunal de origem ao concluir serem válidas as exclusões estatuídas pelo ativo primeiro da MP 72794 reedição da MP 51794 vez que a base de cálculo da contribuição sobre análise não é composta unicamente pelo preço dos bens ou dos serviços prestados mas sim pela soma deste com outras parcelas tais como os juros o lucro na operação de reporte o prêmio de resgate de títulos ou debêntures as contrapartidas das variações monetárias os ganhos cambiais e monetários realizados no pagamento de obrigações entre outros esclareço por fim sobre a validade da MP 517 que ela possibilitou exclusões ou deduções enfim esse tema já havia reportado ao longo do voto vou omitir a reeleitura e em conclusão senhora presidente eu portanto estou negando o provimento a ambos os recursos bom então o que ele dá provimento a ambos os recursos porque a fazenda nacional se insurgia também sobre a questão da anterioridade das emendas constitucionais que criaram os fundos sociais de emergência que é uma questão que já tinha sido debatida tanto é que na sustentação oral o colega Perico chega e fala não, não em relação ao nosso recurso a gente já até sabe que vai perder se puder acender a luz obrigado então a gente até não desiste formalmente do recurso mas nem vamos levar a nossa argumentação à frente então esse julgamento ele antecipou o posicionamento de oito ministros tendo vista do ministro Marco Aurélio que nós sabemos é o único contrário por enquanto de maneira muito expressa a incidência de físico ou fins sobre as receitas financeiras das instituições financeiras o ministro Marco Aurélio tem até um posicionamento que eu com a devida vênia eu considero retrógrado até no sentido de que a lei ordinária não poderia ter revogado isenção de lei complementar coisa que o Supremo já superou há muito tempo quando tratou da revogação da isenção de cofins para as sociedades civis de profissão regulamentada como no caso dos escritórios de advocacia então o ministro Marco Aurélio tem seu posicionamento tem que ser respeitado obviamente mas a gente acredita que o ministro Marco Aurélio vai acabar sendo uma voz isolada e acho que esse julgamento ele antecipa muito o entendimento do Supremo sobre a incidência de físico ou fins sobre receitas financeiras das instituições financeiras e antecipou uma questão também sobre o cabimento dessa incidência sobre os juros e aí eu fiz questão aqui de colocar um relato do próprio Banco Central sobre essa composição do spread porque ela vai ser importante para um outro posicionamento que a gente vai falar agora de uma nova tese que está surgindo que é a exclusão da provisão de perdas que é um novo caso que daqui a pouquinho provavelmente vai chegar no CARP mas então a gente tinha a formação em 2003 pelo menos do spread bancário sendo composto uma parte de inadimplência que daqui a pouco eu vou falar que é uma outra causa que eu acho que é filhote das instituições financeiras despesas administrativas impostos e a margem líquida de lucro então a Fazenda Nacional entende que sob esses spread obviamente tem que incidir a taxa de captação vai ser uma outra discussão que a gente entende até que talvez fique em nível infra não sei se o Supremo vai querer entrar nessa discussão mas continuando aqui até para não exceder o tempo aqui está o informativo que tratou desse julgamento que a gente entende que é um norte antecipa bem o posicionamento dos ministros supremos sobre a questão que a gente está debatendo outros casos correlatos que nós vamos ter o da Axa Seguros que o professor Heleno comentou o recurso extraordinário 400 e 479 que fala da incidência sobre prêmios o CARF ele tem uma questão próxima a essa discussão sobre prêmios que é a incidência sobre aquelas provisões obrigatórias das instituições de seguro aqueles provisionamentos aquelas provisões obrigatórias que a Fazenda Nacional tem por enquanto tendo êxito não é exatamente a questão dos prêmios é a questão dos investimentos obrigatórios das seguradoras mas que nós entendemos que vão acabar também em algum momento interceptando a questão das receitas financeiras o Supremo tem também a questão da alteração de alíquotas por decreto o professor comentou está com repercussão geral reconhecida e essa questão é interessante o STJ há uma duas semanas mais ou menos ele se recusou mais uma vez a debater o tema disse que a questão tem nível constitucional então a gente entende que a questão não vai seguir no sentido da ilegalidade do decreto acho que o Supremo vai ter que enfrentar a matéria e se o Supremo falar que a questão é infra a gente vai ter um problema o problema é que de certa forma o novo código de processo civil resolveu o novo código no capítulo que trata dos recursos de natureza extraordinária ele fala da possibilidade do que os processórios que têm chamado de ponte processual a possibilidade do Supremo devolver para o STJ abrindo tempo para margem para novos contraditórios dentro da defesa serem feitos ele fala que pode se ajustar as contrarrazões e devolver para o STJ então eu acho que o Supremo em preliminar ele deve primeiro analisar se a alteração de alíquota por decreto é uma violação do decreto em relação à lei ou se é uma violação do decreto diretamente na fonte constitucional superado isso eu acho que o Supremo vai em algum momento nos dar a resposta também um outro caso correlato que nós temos em outras instâncias diz respeito à exclusão de despesas relativas a provisões de créditos de liquidação duvidosa essa ainda não chegou eu acredito no CAR não achei precedentes e não chegou também nas instâncias superiores eu tenho quantos minutos mais ou menos três já estou encerrando obrigado essa discussão desrespeito a um dispositivo que a gente tem na lei 9718 que determina que é possível a despesa a exclusão da base de cálculo de despesas encorridas pelas instituições financeiras ocorre que o Banco Central pede que as instituições financeiras coloquem no seu relatório de despesas as provisões de crédito de liquidação duvidosa aqueles que ela acha que não conseguirá recuperar e aí muitos contribuintes estão linkando a disposição do Banco Central com a legislação tributária para dizer então que ele não entraria que ele entraria nas exclusões da base de cálculo do PIS e da COFINS obviamente nós entendemos que essa tese é equivocada porque a legislação é muito clara e falar em despesas encorridas ou seja despesas que já se concretizaram e no caso de provisões de créditos de liquidação duvidosa que são aqueles que você espera que não conseguirá a inadimplência naquele gráfico pizza a gente não tem ainda uma despesa encorrida mas eu acho que é legal a gente se antecipar e eu acho que em breve essas discussões vão acabar chegando para nós aqui também no CARF e para finalizar só uma breve análise de algumas questões que eu considero relevantes no CARF a primeira a questão dos investimentos compulsórios das seguradoras que nós já temos acordo no CARF favorável fazenda e por outro lado acordam os desfavoráveis quanto ao caráter taxativo ou não do rol de instituições financeiras do artigo 22 parágrafo 1º da lei 8.212 que de certa forma diz respeito a um tema muito bem analisado pelo professor Heleno sobre a inclusão de entidades equiparadas mas no caso que a gente tinha aqui eram de instituições que nem mesmo entravam no rol das equiparadas mas faziam uma espécie de multo para financiamento de casa popular e elas acabaram sendo enquadradas pela receita não estando no artigo 22 então esse é um tema interessante também sobre a taxatividade e aliás esse é um tema que nós estamos perdendo no CARF mas tentando não transformar nossa conversa aqui numa sustentação oral fiz questão de trazer então precedentes em que nós temos êxito e precedentes que nós também não temos êxito obviamente não é um tema ainda pacificado não tem um estudo mais aprofundado mas eu acredito que vai acabar se encontrando com os debates judiciais sobre a inclusão ou não das instituições equiparadas nas instituições financeiras bom, então a Fazenda Nacional o nome aqui da Procuradoria da Fazenda gostaria de agradecer o convite do CARF é interessantíssimo essa dialética fora dos tribunais num ambiente um pouco mais informal num ambiente em que a gente não fica aqui preso a questões processuais e nem mesmo eu fico preocupado em acabar trazendo posicionamentos que são contrários à Fazenda a gente ganha um mínimo de liberdade de cátedra digamos assim por estarmos num ambiente de um seminário e não num ambiente de sustentação oral então eu acho importante que a Fazenda Nacional tenha essas oportunidades também de conversar de uma forma mais aberta coisa que a gente não tem numa sustentação oral e gostaria de deixar então vários questionamentos mas também a nossa esperança puxando o sardinho um pouquinho que eu também não vou ser totalmente imparcial mas a nossa esperança de que o Supremo nesse ponto específico da inclusão das receitas financeiras das instituições financeiras considerará dentro do conceito já incluído pela 9718 de despesas de receitas operacionais e de receitas empresariais típicas que é a divergência simplesmente terminológica entre os ministros muito obrigado muito obrigado pelo tempo muito obrigado pela paciência bom parabéns bom parabéns são os debates eu vou passar a palavra para a doutora Vanessa para intermediar os debates e receber as perguntas caso se já tem ou pode encaminhar bom dia a todos quero parabenizar primeiramente o professor Helene e o doutor Fabrício pelas brilhantes exposições com certeza agregaram muito ao nosso debate sobre esse tema que sempre é polêmico lá na nossa turma da Câmara Superior então eu já vou começar com as perguntas aqui a primeira delas do doutor Leandro Cabral que também nos acompanha lá deixa eu ver tem algumas ah, ela continua aqui nessa segunda foda a pergunta é direcionada para o palestrante para ambos ok tem algumas considerações aqui que o doutor Leandro fez antes da pergunta que eu vou colocar aqui para os palestrantes até para contextualizar o questionamento antes do parecer PGFM 2773 de 2007 era bastante claro que as instituições financeiras buscavam em juízo a inconstitucionalidade do artigo 3º parágrafo 1º da lei 971 8 de 98 para afastar a incidência do piso da COFIN sobre receitas financeiras justificando que os pedidos em ações judiciais não detalhassem receitas financeiras por meio do parecer PGFM 2773 de 2007 então a procuradoria manifestou o entendimento institucional de que a inconstitucionalidade de que a inconstitucionalidade não abrangeria as financeiras o poder judiciário analisa o tema considerando aquela realidade anterior ao parecer da procuradoria e vem recomendando que a discussão da inconstitucionalidade então impacta as receitas financeiras de instituições financeiras mediante o sobrestamento então em razão da repercussão geral do IRC 109 096 que nós tratamos em ambas as exposições então aqui portanto são três os questionamentos se a discussão da inconstitucionalidade impacta receitas financeiras conforme trazido no próprio judiciário e se as instituições financeiras tem decisão favorável à inconstitucionalidade está suspensa a exigibilidade do piso da COFIN sobre receitas financeiras então vou pedir primeiro ao professor Heleno palestrante e no segundo momento ao doutor Fabrício para responder esse questionamento basicamente é a questão do sobrestamento dessa discussão inclusive tendo um gancho com o caso do China Bank que nós julgamos na Câmara Superior o voto foi por maioria nós fomos vencidos eu, a Tatiana e a Érica e entendíamos que deveria haver sobrestamento porque naquele caso haveria uma discussão direta sobre as receitas financeiras eu até acrescento aqui uma impressão pessoal de que um questionamento que fica frente a essa não definição ainda pelo STF do conceito das receitas financeiras a questão da segurança jurídica inclusive para aquelas empresas que já tem uma decisão judicial prestada em julgado que vem para o CARF discutir muitas vezes essa questão da abrangência dessa decisão como ficariam esses casos então e frente a esse questionamento do Dr. Leandro também é uma questão importantíssima eu a maioria talvez saiba eu tenho uma obra sobre o princípio de segurança jurídica porque esse princípio não pode ser citado referido como se não tivesse um conteúdo demarcado ele tem tem uma um âmbito material bem definido você só a gente fala de segurança jurídica quando se quando se vê reclamado aqui o princípio da certeza do direito que vai é ao encontro daquilo que nós entendemos como quer como conteúdo de princípios jurídicos bem definidos quer como certeza do direito aplicável porque a segurança jurídica ela tem dois grandes fundamentos da segurança jurídica por orientação que as pessoas precisam saber qual é o direito certo para seguir aquilo que é que determina a conduta a partir desse dessas normas né exógenas e ao mesmo tempo você precisa ter uma segurança jurídica de aplicação para que as autoridades saibam exatamente que direito aplicar então condutas a serem definidas por uma segurança jurídica aqui de orientação e aquela segurança jurídica de aplicação isso não é invenção minha isso vem de um autor alemão Henkel que já há muito tempo fazia essa distinção essa segurança jurídica por orientação obviamente muitas vezes conflita com a segurança jurídica de aplicação autoridade tem de uma forma contribuinte tem de outra e justamente porque pela insegurança decorrente da incerteza do direito aplicado né isso é evidente que quando se somam conceitos indeterminados do ponto de vista da técnica legislativa com indeterminações de decisões do Supremo Tribunal Federal que tem obviamente uma eficácia de conformidade com a Constituição isso causa enormes dificuldades tanto aos órgãos aplicadores a defesa da Fazenda Pública a Receita Federal quanto necessariamente aos contribuintes que tentam saber o que é certo qual é a conformidade é óbvio que diante de valores tão expressivos contribuintes tendem a procurar aquela orientação que seja a mais confiável do ponto de vista da técnica normativa das decisões dos tribunais e também daquilo que corresponda ao seu entendimento sobre certos conceitos então isso nós precisamos gerar quando a gente fala de ambiente de segurança jurídica é isso nós precisamos gerar ambiente seguro para que a pessoa tome decisões e depois não tenha que suportar o ônus de sanções administrativas e tudo mais ao longo das suas atividades e operações então vamos lá esse tema de sobreestamento é um tema complexo porque se nós olharmos especialmente agora a partir do novo Código de Processo Civil a tendência dos tribunais é ampliar fortemente essa jurisdição de precedentes uma jurisdição baseada em repetitivos procedimentos fundados em repetitivos quer no Superior Tribunal de Justiça quer no Supremo Tribunal Federal portanto os órgãos da administração pública tem que saber essa manifestação da doutora Vanessa e do do doutor Leandro não é a manifestação falando da pergunta né e do doutor Leandro cadê o doutor Leandro a propósito vamos identificá-lo pronto aqui está o doutor Leandro são importantíssimas porque porque são coisas novas isso não estava na técnica processual de 2012 ou 2013 não isso é muito recente principalmente socialmente temos aí a partir de 2013 em diante é que começa a ter maior intensidade de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e isso tende a aumentar então vejam eu concordo que a decisão de sobreestamento é uma decisão em casos ela é vinculante e em outros não ela não pode ser vinculante por exemplo o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão de num tema específico de repercussão geral lá no tribunal virtual deles isso não vincula a administração pública a parar de autuar os contribuintes isso não tem nenhuma vinculação administrativa o que vincula administrativamente é o que vem a ser decisão em repercussão geral ou súmula vinculante enfim aquilo que vincula os tribunais e a administração pública ao mesmo tempo temos no normativo interno do CARP no seu regimento interno um entendimento específico que o presidente ouvido a Câmara Superior decide sobre sobreestamentos em certas matérias que estão em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal esse é um caso onde ao meu ver é vinculante nós não podemos imaginar a insegurança jurídica de o sujeito tomar o Supremo Tribunal Federal assumir a repercussão geral para todos os tribunais judiciais e aquilo não ter repercussão para o Tribunal Administrativo porque a decisão da repercussão geral ao final será fatalmente vinculante para todos esses tribunais então nós não podemos agora eu concordo o doutor Fabrício foi extremamente feliz na forma de construção do seu argumento com relação a 9.718 eu já sei dessa diferença Fabrício há muito tempo e e acho que o Supremo erra diversas vezes e essa sempre foi uma crítica minha a esses procedimentos porque os tribunais para não julgarem o STJ e outros encontraram nisso uma via fácil tal tema foi afetado o Supremo joga tudo no rol depois quando chega a emenda do acórdão a tese jurídica firmada percebe-se que aquilo não tem nada a ver eram coisas diferentes e o processo ficou sobrestado lá anos e anos e anos a fio e agora vai começar a se movimentar do zero porque aquela matéria não foi objeto da tese afetada então isso é realmente um problema sério e cabe a fazenda pública corretíssimo doutor Fabrício tem que fazer isso mesmo separar essas matérias no âmbito da aplicação pra que? pra que você não tenha confusão de sobrestamento entre o que é efetivamente objeto da repercussão geral e aquilo que não é objeto da repercussão geral aí nesse ponto sim eu estou de acordo e pelo contrário é um dever da fazenda pública alertar os órgãos de aplicação naquela segurança jurídica de aplicação para que eles promovam a separação muito objetiva e o outro ponto Vanessa era só aqui no caso de restrição financeira ter decisão favorável de constitucionalidade ter existentes de liberdade de restrição aí exatamente sobre as receitas financeiras se ele tem uma decisão favorável sobre receita financeira estrito senso tem-se que verificar exatamente aquele período eu entendo que houve uma mudança do marco normativo a partir de 2014 portanto os exercícios seguintes 2015 e diante nós não podemos falar que o regime é o mesmo houve uma mudança de marco normativo essa é uma questão importantíssima ou seja para a fiscalização para a procuradoria a partir desse novo marco normativo ele tem que reconsiderar por completo a sua visão sobre como autuar e como tratar os casos a partir desse dado momento isso é uma decisão interna que só a receita federal e a procuradoria podem tomar como é que vai fazer isso eu não sei mas a separação aos meus olhos é muito clara bom e antes ele tinha uma decisão judicial transitada de julgado bom transitada de julgado 909.718 para antes da emenda constitucional número 20 depois da emenda constitucional número 20 tem depois da emenda constitucional número 20 ok conformidade com a decisão do supremo 2005 daqueles 3 REs ou não tudo isso vai variar muito caso a caso então a gente tomar uma decisão aqui seria minha parte responsável dizer dar uma única opinião varia efetivamente cada caso eu não vejo quer dizer fora a questão da vinculação interna do parecer da procuradoria que vincula obviamente a própria receita federal aquilo que é entendimento também da procuradoria da fazenda nacional mas eu já não vejo essa força desse parecer para tudo acho que se a receita federal autuou procedimentos anteriores isso pouco importa se tem parecer se não tem parecer o que eu acho que o parecer é importante é que firma de modo vinculante para o âmbito interno se foi assinado pelo ministro acredito que tenha sido de forma vinculante para o público interno a orientação sobre o que fazer com as receitas financeiras e se tem algo que está excluído também ao meu ver isso deve ser observado pelas autoridades administrativas tendo em vista o que é o conceito de parecer normativo interno da procuradoria e a força vinculante que eles têm por lei expressa nesse sentido não sei se o Fabrício tem opinião diversa é o bom concordo assim gênero número e grau com o posicionamento do professor e eu gostaria de acrescentar uma questão em relação a isso em primeiro lugar que não se está aqui desobedecendo coisa julgada porque a coisa julgada que o contribuinte buscou é a 9718 feita dias antes da emenda ela inclui o que em sua receita o Supremo disse receita de bens e serviços e a gente entende o que bom tudo bem se você tiver uma receita financeira que não tem nada a ver com a sua atividade operacional você pode excluir você tem um aluguel banco pode excluir agora você em nenhum momento provocou o judiciário para discutir as receitas financeiras que são a sua atividade empresarial típica então como é que você quer agora se aproveitar dessa coisa julgada você não tem essa coisa julgada a gente teve um caso do banco BMG que eu queria até citar aqui que é o agravo no recurso 707 772 em que a própria fazenda nacional tentou colocar a discussão de receitas financeiras em um processo de 9718 genérico como a gente chama que o ministro Lewandowski não deixou ele disse o seguinte a agravante falando para a união a agravante nesta sede no entanto pretende discutir tese diversa requerendo em suma que o presente agravo seja sobrestado até o recurso da Axia Seguros cujos embargos e declaração foram afetados ao plenário porque a Axia foi julgada em turma depois teve o embargo que foi afetado ao plenário contra a decisão do ministro Peluso e ele diz e que tenha por objeto a incidência ou não de cofins sobre receitas financeiras de seguradoras ou seja o próprio Supremo já disse em outras ocasiões quando a União provocou que a discussão genérica de 9718 é totalmente diversa da inclusão das receitas financeiras operacionais naquela primeira decisão do Supremo Tribunal Federal então a gente entende que não existe aí violação à segurança jurídica do contrário o próprio Supremo estaria violando Obrigada pelos esclarecimentos então passamos à segunda pergunta também do Dr. Leandro como é relacionada a essa questão do sobreestamento então eu vou já passar a essa questão o sobreestamento apenas reforça a existência da concomitância o próprio Ministério Público Federal opinou a favor da concomitância e o TRF3 negou o provimento ao recurso de apelação da União a Procuradoria desenhou um cenário com o parecer 2773 de 2007 que não reflete a realidade das ações judiciais das instituições financeiras pois essas entrariam em juízo justamente para afastar piscofins sobre receitas financeiras nesse caso a questão é caberia a PGFN influenciar a interpretação do pedido do contribuinte nesse caso do no hábito administrativo eu entendo questão difícil bem difícil mas assim até foi interessante Fabrício você colocar a questão do spread porque eu trouxe aquele informativo do Banco Central um informativo recente 2016 e você vê que ele fala em taxa de aplicação menos de captação então você vê se a fazenda escolhe a taxa de captação como sendo ela a luz do que tem o entendimento aquilo é um reflete o entendimento do Banco Central sobre o tema você veja que estaria criando uma majoração de base de cálculo grave para a instituição financeira então eu acho que esses conceitos de resultado dessas operações ainda primeiro que reclama a lei reclama a lei que defina de forma objetiva com clareza do que estamos falando quando se trata de spread bancário e segundo que naquela construção da 9.718 e é exatamente esse ponto do inciso 4 daquele artigo 12 do decreto lei 1598 que se impõe nós termos a obrigação de assumir que de fato ali você tem para além dos serviços que seriam vai as taxas de bancário de manutenção bancária etc para além desses valores dos serviços que não não entra o caso aqui mercadoria você teria as outras receitas e dentro desse conceito de outras receitas vinculadas a atividade estaria então o spread esse é o eu acho que assim é difícil imaginar com essa mudança do marco normativo uma uma relação uma aliás uma interpretação do Supremo Tribunal Federal que envolva isso nessas decisões não vai acontecer ele vai tomar essas decisões em relação aquilo que existia no passado mas virá certamente de novo esse assunto com data marcada para o futuro voltará ao Supremo Tribunal Federal para decidir se há ou não essa exigência que essa determinação só surge a partir desta lei então a interpretação que vem a dar do Supremo Tribunal Federal terá um forte impacto nessa questão porque o conceito de spread mesmo que o ministro nessa decisão aqui do ministro Dófoli que o senhor menciona há uma demarcação bem pouco objetiva com relação a essa temática da COFINS ela está vinculada ao PIS tem uma série de limitações que a gente pode imaginar que naquele do ministro Lewandowski esse entendimento permaneça mas ainda vai definir vai definir tudo bem mas qual é exatamente esse resultado qual é essa base de cálculo isso ainda nós não teremos porque a legislação ainda não pontuou de forma objetiva afinal de contas de que estamos a falar quando tratamos de spread bancário então a operação por operação nós não podemos falar de um leasing da mesma forma que tratamos de um investimento em fundo ou da mesma forma que cuidamos de uma mera aplicação de renda fixa são coisas diferentes são tratamentos portanto diferentes então esse assunto é fundamental mas é difícil dar uma resposta fechada para ele só para se eu puder acrescentar a fala do professor eu concordo perfeitamente com a necessidade de regulamentação até porque muitas vezes as instituições financeiras operam com recursos próprios então se você deixar uma margem muito grande para ela definir qual foi a taxa de captação em relação aos recursos próprios você vai esmagar o lucro assim o spread e outra coisa se a gente elege ferenda por uma atividade pretoriana começa a excluir do spread despesas de administração taxas de captação e etc o que vai ser feito é judicialmente um sistema na verdade não cumulativo então eu concordo o supremo vai ter que definir mas isso tem que ser com base em lei porque se a gente começar a excluir jurisprudencialmente o que se vai fazer é um regime em que vai se confundir a receita financeira com aquele conceito contábil de receita líquida isso temos mais então um questionamento aqui acompanhado de umas considerações preliminares também acredito que seja para ambos os participantes considerando que o STF ao julgar as receitas das atividades das instituições financeiras no âmbito do código de defesa do consumidor acho que é a DIN 2591 considerou que as receitas da atividade decorrem de uma obrigação de fazer o que abrangeriam as receitas decorrentes das taxas de comissões taxas de manutenção das contas correntes de depósito etc seria contraditório entender no recurso especial que acho que ainda o RE 609-096 que ainda está pendente de julgamento que contempla a discussão acerca do conceito de faturamento que a receita financeira seria passível de tributação pelas contribuições como receita da atividade própria no caso da instituição caso entenda que a receita financeira estaria enquadrada como receita da atividade qual seria o objetivo da inserção de dispositivo no artigo 12 do decreto lei 1598 pela lei 12973 do termo receita de objeto inclusive considerando a exposição de motivos da MP627 convertida na 12973 que traz claramente que tal dispositivo altera o que poderia ser considerado como receita bruta para fins de disputação pelo PIS e pela COFINS aqui consteem uma observação atente-se que o spread tampouco é contabilizado como receita financeira perante a COSIF que são as normas do Banco Central claro por favor é a nossa essa discussão claro tudo por exemplo quando a gente pega a doutrina alguns autores dizem bom o limite dos serviços tributáveis seriam aqueles serviços que estão na lista do ISS essa demarcação fosse ela verdadeira a 9718 ou a 10833 teria feito remissão expressa lei complementar e não precisaria dizer que no caso dos serviços seriam todas e quaisquer receitas como conceito de receita bruta então é necessário que nós cheguemos a uma delimitação daquilo que é realmente faturamento receita financeira passível dessa tributação que foi tudo aquilo que nós já especificamos aqui na apresentação agora essa qual seria o objetivo dessa inserção do dispositivo do artigo 12 do novo artigo 12 decreto lei 1598 receita de objeto na verdade eu acho que ela não é não pode ser confundida simplesmente com receita operacional receita operacional também de novo se quisesse o legislador dizer que era receita operacional precisava ter dito isso ele teria simplesmente feito uma referência lá a lei 6404 ou a legislação do imposto de renda alguma coisa assim não foi essa a intenção do legislador ele quis dizer que tem as receitas de vendas em contas próprias tem as receitas de venda de mercadoria receitas de serviços receitas de conta alheia e temos então as receitas outras receitas desde que vinculadas ao objeto dessa atividade né e e que não se confundam com as três anteriores ou seja o legislador mais claro que isso ao meus olhos impossível né buscou o legislador explicitar o que entendia nesse aspecto para destacar que como diz aqui traz claramente tal de gestão altera ou poderia ser considerado como receita bruta para feitos de tributação pelo PIS e COFINS tem que sim nesse contexto né de uma para alguns essa seria uma lei interpretativa já ouvi também essa terminologia mas eu entendo que a lei quando ela isso já foi discutido fortemente no Supremo próprio Supremo Terminal Federal um voto ministro Carlos Mário Veloso muito interessante a esse respeito e temos todo um debate se existe ou não leis leis que são interpretativas né eu já me debrucei sobre isso e entendo que a lei para ser interpretativa tem que destacar claramente que está com esse propósito com esse efeito se nós formos levar em conta que toda a lei seja interpretativa simplesmente porque trata uma matéria precedente ou explicita uma matéria precedente aí realmente será o caos da interpretação a lei que for interpretativa tem que vir com essa essa designação expressa de que aquilo é uma lei interpretativa mesmo para destacar esse efeito por quê? porque para o artigo 106 do CTN isso é importante você só tem o efeito ali expresso no que concerna a interpretação se houver realmente referência à lei interpretativa então eu não vejo isso como lei interpretativa mas eu vejo que essa e foi o que eu destaquei aqui que ali cria-se um novo marco para a tributação das receitas financeiras de pessoas jurídicas receita bruta a partir daquele momento ao meu ver envolve sim a receita financeira mas aí vem a história não ilimitadamente porque também a lei buscou demarcar isso vinculando a receita de objetos então se faz isso nesse ponto é porque cria uma nova situação em relação ao passado se não quisesse fazer isso não teria tido a preocupação no artigo 52 e 55 é bom não esquecer disso de determinar que a receita bruta leve-se em conta o artigo 12 do decreto-lei 1598 a lei não traz disposições inúteis essas disposições não são inúteis ela vem e o 52 altera 9718 e o 55 altera 1833 de forma objetiva não em qualquer artigo altera no artigo primeiro dessas leis então isso é de forma muito contundente vinculante para a interpretação que se queira dar a essas disposições para o futuro se eu pudesse apenas complementar as palavras do professor muito sábio como sempre esse debate sobre a norma interpretativa é exatamente isso que eu quando começou a pergunta eu já tinha pensado em dar um pitaco mas esse debate sobre norma interpretativa é um debate de muita especulação na maioria das vezes porque a gente partir da exposição de motivos a exposição de motivos pode ser um elemento interpretativo sim mas não um elemento determinante ela não é uma fonte primária do direito próprio supremo o ministro Sérgio Melo tem votos muito bonitos nesse sentido falando que o seguinte a gente tem que investigar amens legis não amens legislatórios então essa norma ela vem para tentar dar uma aclarada em algo que eu acho que é unânime aqui a dificuldade dos conceitos de incidência de exclusões de piscofins é uma das legislações mais complexas que nós temos e a lei vem tentando tornar um pouco mais objetiva então por exemplo quando ela vem inovando falando de receita de conta de terceiros por exemplo uma preocupação que provavelmente o legislador tinha aí era o que? resolver o problema que a gente tem por exemplo daqueles descontos padrões das agências e uma série de receitas de terceiros que são só gerenciadas então eu considero com todo respeito os colegas da fazenda brincam comigo porque eu discordo veemente mas eu falo com todo respeito está quase virando meu apelido lá na procuradoria mas com todo respeito a quem fez a pergunta eu acho que para a gente chegar à conclusão de que toda alteração veio apenas para incluir as receitas financeiras teria que ser feita uma análise sobre todas as implicações da norma do contrário fica um pouco na discussão de especulação que a gente tem sempre de norma interpretativa então bem na linha do que o professor está explicando alguém tem mais alguma pergunta que chegaram até a mesa foram só essas eu acredito que as exposições tanto do professor Heleno quanto do doutor Fabrício foram bastante elucidativas sobre o tema que é um tema que gera bastante discussão lá na nossa turma de julgamento então eu dou por encerrado os debates e passo a palavra ao nosso ilustre presidente que também é uma referência para mim lá na nossa turma obrigado obrigado doutora Vanessa parabéns pela moderação aí dos debates parabéns ao professor Heleno Fabrício aí pelas brilhantes colocações são temas jurídicos interessantes que reflete a necessidade da gente realmente aprofundar sobre esse estudo dessa matéria uma matéria que incide bastante no âmbito do julgamento portanto gente encerrado os trabalhos devolvo a palavra acho que encerrado os trabalhos temos agora um devolvo a palavra ao cerimonial obrigado presidente obrigado moderador aos palestrantes pelas brilhantes exposições queremos agradecer a participação de vocês nesse primeiro momento nós vamos fazer agora só uma mudança de mesa questão de dois minutos já temos em seguida o próximo painel que tem por tema PIS, COFINS conceitos de insumos jurisprudência CARF e do Poder Judiciário PIS, COFINS